Saudações galera de Guarulhos, hoje estou no Bosque Maia para falar uma coisa muito legal. A maior parte das pessoas que vem aqui no bosque, vem para passear, vem para o lazer, vem para fazer o cooper, deixar o corpo em forma, é muito bacana também, mas nós temos mais do que isso aqui, nós temos uma biodiversidade muito grande, nós temos muitas aves, nós temos muitos bichos, nós temos muitas feiras e nós temos um espaço que é o Viveiro Educador, que é onde eu estou agora e que eu quero convidar vocês para conhecer. Por que conhecer esse viveiro? Isso aqui é um espaço muito legal, vocês estão vendo que a gente está andando aqui, esse é o corredorzinho, a gente sai aqui do bosque, quer dizer, não sai do bosque, ele é no meio do bosque e ele é uma área que foi aproveitada antes aqui era a oficina de manutenção do bosque, mas agora ele virou esse viveiro educador. Aqui a gente aprende a fazer reciclagem, reciclagem de todo tipo, gente, quer ver? Olha só que bacana isso aqui, a gente faz esse tipo de reciclagem aqui, aproveitando tudo, então pessoal, que entrar naquele telefone que deve estar aparecendo aqui, mas se não tiver eu já falo, 2482-1667, você entra em uma das oficinas, eu vou falar devagar, tá? 2482-1667, para quem quiser ligar e entrar em uma das oficinas. Então a gente aprende a fazer isso aqui, algumas dessas coisas ficam aqui, outras você pode levar para sua casa ou aprender para fazer na sua casa, e não é só, ah, mas é só essas coisas, esses artesanatos que a gente faz, artesanatos, né? Esse reciclagem que a gente faz de garrafa, não. A gente também tem mudas, olha só que bacana. Aqui a gente tem essa coisa aqui que são as plantações de ervas medicinais, para fazer chás e tal, nós temos mudas, tudo isso a gente aprende aqui. A gente tem assistência de um biólogo, e sabe o que é legal? Tem curso também, olha que louco. A gente tem um espaço aqui, tem um teto verde que a gente vai falar mais para frente aí, porque a gente vai entrevistar o biólogo que dá cursos aqui, e tem cursos, olha ali de reciclagem, que legal. Isso daqui foi feito, é um boneco de neve, muito bacana o boneco, eu e o boneco aqui, isso daqui tudo copinhos de café, tá vendo gente, esse cinto é a criatividade, você poder aproveitar o seu Natal, você aproveitar esse espaço aqui, por incrível que pareça, está muito calor o dia que eu estou gravando, mas esse teto verde deixa a temperatura agradável, é quase como um ar-condicionado natural. E aqui a gente tem cursos, então o pessoal vem aqui e vê curso, como é que funciona, minhocário, como é que a gente faz para plantar, aqui acho que está muito escuro, está escuro para vocês, não sei, não está escuro, está ótimo, muito legal. A gente conversa aqui com a nossa equipe, vocês viram que estão passando aqui os anjinhos, enfim, gente, muita coisa legal, muita coisa bacana, e para vocês conhecerem um pouco mais, nós vamos falar com o biólogo Fábio. Agora, estamos aqui com o biólogo Fábio, porque a gente tem que pensar sempre, aqui no Bosque Maia, não só um espaço para passear, mas um espaço também para aprender, para aproveitar aqui a biodiversidade, nada melhor do que um biólogo para falar disso, porque nós temos cursos aqui, né? Sim, aqui você está no Centro de Educação Ambiental do Bosque Maia, que é composto por esse espaço que você também, o viveiro, o viveiro educadua, e a gente desenvolve uma série de atividades, além das oficinas de reaproveitamento de materiais e da produção de mudas aqui do viveiro, que ensina a fazer isso aqui, você também tem trilhas monitoradas pelo parque, cursos, palestras, isso aqui é uma grande sala de aula, céu aberto, né? E aqui tem as trilhas noturnas, né? Quer dizer, o pessoal vai com guia, tem isso e é uma coisa que pouca gente sabe, né? É, a gente faz a trilha noturna aqui no parque, o parque, todo mundo vem para o Bosque Maia procurando lazer, né? Praticar esporte e tal, e esquece da parte ambiental do parque, que é muito importante. Dois terços do parque é mata, né? A gente tem mata aqui. Está uma vegetação que está misturada, mas tem uma diversidade muito grande e é muito rica a diversidade que a gente encontra aqui no parque. Só de aves, nós já identificamos mais de 80 espécies que passam aqui pelo parque. Só para você ter uma ideia como é rica. E aqui, o pessoal que vai ter as aulas aqui tem esse teto verde. Como é que funciona esse teto verde? Porque ele dá uma reduzida no calor, né? É, um grande lance para você ter um ar-condicionado natural aqui, né? Então você mantém a temperatura amena dentro do espaço. Os telhados verdes são muito utilizados. E acabou, esse aqui ficou um espaço bem agradável, né? E que o pessoal aqui usa com bastante frequência. E lá dentro tem aula, minhocário. Como é que funciona? Quais são os cursos que a gente, hoje, dá para o pessoal que vem aqui conhecer essa área aqui para aprender reciclagem, para aprender também a plantar mudas medicinais e para fazer chá, essas coisas. O que mais a gente aprende aqui dentro? Então, você tem hortas em pequenos espaços, você tem palestras sobre a biodiversidade da cidade, você tem as trilhas caminhadas, que sempre tem uma introdução aqui teórica, tem as oficinas de reaproveitamento de materiais e diversos temas relacionados ao meio ambiente. Então, gente, fiquem ligados, fiquem ligados nos telefones e também tem uma matéria aqui para quem quiser se aprofundar mais, porque é muito legal aproveitar o parque. Então, você já vem aqui para passear, você vem aqui para aprender, você vem aqui para fazer a reciclagem, para plantar, para conhecer aves, para passear à noite com um guia e com várias informações que vai receber. Tudo isso aqui no parque. Tem um telefone aparecendo na tela, eu espero, senão a gente mata o editor, que é o Luquinhas. Um abraço para ele também, um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.